Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez de hoje, trazendo mais um vídeo aqui de Plants vs Homens 2 Eclizer Já deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho pra receber todas as notificações Então vamos lá, agora, continuar aqui a nossa missão épica, né, do Velho Oeste à noite Vamos lá, estamos na oitava fase agora, falta apenas três fases, vamos lá E vamos finalizar essa missão hoje Ok, né, sobrevive até que eu soube isso com uma seleção determinada de Plants Vamos lá, vamos ver as plantas que vão vir Temos boi, temos devorador Então seja, vai ser uma das fases lá no top Ok Weird Wither Shover Olha só, nova planta Bom, já temos uma thumb, essa que é a maior parte, já temos uma thumb Olha só Bom, deixa eu só colocar aqui a nossa tratamento primitiva aqui Eu queria conseguir 75 Vou colocar aqui por enquanto, de boa Vou colocar já um aqui Olha só Tá, vamos ver se ela ataca alguma coisa Tá, ok, por enquanto nada Deixa eu colocar ali a batata mina Ela demora um pouco para carregar Mas nem tanto assim Deixa eu colocar uns feijões aqui Algumas plantas para segurar esses zumbis aí um pouco Que bom, calma aí Calma aí, vocês são nervosos Calma aí, calma aí, vocês são nervosos Ó, já tá vindo ali mais zumbis Não sei porque eu mandei uns Tá ligado Ai meu Deus Tá Olha lá, ela atacando ali no zumbi Ela é muito forte, cara Dois tiros já detonam o zumbi E É, só que o problema é que ela Ataca de longe um pouco Ela E como o zumbi vai chegando perto Ela não consegue Atacar o zumbi É, isso é uma desvantagem Mas ela dá bastante dano E rapaz, tem um balde aqui Isso aqui é um problema, hein Deixa eu colocar para trás ele Beleza, vamos começar aqui A plantar uma segunda fileira dela Não sei se é dela ou dele, né Eu acho que é dela Acho que é ela Segura esse balde aqui Senão ele vai começar a passar E complica, né Me ajuda aí Acho que o segredo dessa planta É você Tipo, fazer uma barreira de nozes Para ficar segurando zumbis E enquanto isso ela vai atacando Acho que esse é o melhor jeito De ela atingir um zumbi Olha lá, matou o balde, ó Caraca, ela é bem forte Acho que nos outros tiers Acho que ela vai ser mais poderosa ainda Bom, vai vir agora a segunda ordem A primeira ordem, na verdade, né A segunda é a última Deixa eu colocar mais algumas nozes aqui Deve ser um sebafão ainda Para trás É um pouco zumbi se a gente precisar Eu quero... Eu queria ver o adubo dela Só que essa fase aqui Eu acho que não vai ter adubo Porque a gente... Essa missão veio depois Que a gente terminou o ver o oeste Se não me engano E lá a gente não tinha o adubo Então aqui acho que não vai ter adubo, cara Mas a gente vai ter que ver Eu não sei se... Que faz que a gente vai ganhar ela Não faço ideia Vamos ver se... Vamos ver, né Acho que é mais para frente lá Ou é algumas missões... Ou se empalha nessa missão aqui Talvez depois de passar essa fase A gente ganha ela Ou depois de passar a última fase, né Da missão aqui Não sei Mas vamos ver, né A gente vai terminar essa missão hoje Então a gente vai descobrir E rapaz, lá vem o touro O touro é perigoso, hein Vou colocar aqui já um solar gumelo ali Já para ele jogar o zumbinho Beleza Vou colocar uma batata mina Vou fazer uma terceira fileira dela Aqui na frente Para ela atacar melhor Estou gostando da planta, hein Eu sei que ela tem as suas desvantagens Mas tipo, dá muito dano no zumbi Essa é uma planta forte Só não sei se vai ser muito útil Para várias... Para outras fases Mas... Interessante Tá, tem o zumbi do balde aqui Deixa eu... Como ele é contaminante Como ele é pateguada A gente coloca ali uma noz Opa Não vai comer não Não vai não Tá, vou colocar ali em cima Mais uma noz ali Para segurar Para ela poder atacar melhor E sem preocupações Eu acho que essa planta é mais para... Tipo, ela é boa Dá bastante dano Só que eu acho que ela combina maior Com plantas que defendem Tipo a noz, né A noz gigante pode ser uma boa Não Tá, eu sou bem Oh, oh Vou para trás Beleza Ai, qual é a sua ordem afinal Beleza Tá vindo um devorador ali Acho que eu vou... Fazer isso aqui com o devorador Batata mina aqui, ó E eu vou colocar mais uma aqui Que é desse devorador aí Opa, isso tá passando aqui Ou não Ela não teria uma defesa muito boa, não Ela morre bem rapidinho Para o zumbinho É, é, é óbvio, né O zumbinho Ele devora em dois segundos a planta Tá lá, passamos Nossa, o corpo do zumbi ficou parado Eu amo esses bugs aí, véi Eu amo Tá ligado Aê, boa Daorinha Chimbi da hora Esta planta Vamos para a próxima fase agora Falta duas, hein Falta duas Só bora Tá ligado Só bora E vamos ver se essa fase vai ser normal Ou vai ter uma regra aí Eu acho que ela vai ser normal Porque se a última foi uma regra É Sobrevive Quer dizer, manteve as plantas de perigo Não, pera É Sobrevive E mantém viva as plantas de perigo É ok Temos ali uma disparevilha Tá, a gente pode escolher E o problema é que ela está no mais Aquele descarrinho Que tem uma mardilha Então a gente não consegue tirar ela de lá Isso vai ser um problema Bom O que eu posso fazer aqui Qual foi o último deck que eu tinha usado Esse aqui de coacodinha Ah, era uma fase Que eu não podia perder planta Ok Betiguada Acho que pode ser uma boa Mas eu vou pegar o híbrido gomelo Xereja bomba Deixa eu ver Já sei O spin guiado pode ser bom aqui Vou até trocar de tier Vou trocar ela para tier 2 Acho que tier 2 já está bom Entregado Aí a gente pode pegar Para proteger a fila da ervinha maior Acho que a gente pode pegar o Aipogosg E é isso, cara Vou pegar mais uma planta Para dar uma força Vou pegar uma esmagadora Beleza Vamos fazer o seguinte Nessa fila aqui da desperdivida Eu não vou plantar nada Split shooter Tá Calma aí Deixa eu ver Como que eu vou fazer Essa defesa aqui Calma Não Eu sei que eu não posso plantar Em trilhos de trem Três ordens Nessa fase Eu vou colocar o Aipogosg Opa Coloquei ali o Aipogosg Para matar esse cont Senão vai dar problema Isso é um problema Tá ligado Vai dar um problema Queria conseguir 425 Agora Para a gente poder Ali colocar um Espingueado Boa Já temos um Espingueado Isso já vai ajudar Bastante E rapaz Tem o velho Tá O velho eu acho que não vai ser Muito problema O cara do Espingueado Porque o Espingueado Ele é todo no velho O velho caiu fedendo Não teve nem chance Beleza Mais um Espingueado Beleza Agora a primeira onda E eu vou explodir E eu vou explodir E eu vou explodir que tem Muitos zumbis aqui Calma aí 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 Não precisa ter pressa Eu vou tirar esse Sobrogumelo aqui Colocar mais Solar Gumelo Mais um Espingueado Eu posso tirar E deixar aqui Beleza Vou tirar Esses daqui E colocar mais Espingueado A gente tem que Enxerar Esse aqui Espingueado Eu não posso Colocar nada Ali no meio Senão vai morrer Ali Com a Spadevilha Na mardilha Eu vou tentar Tentar até usar A Fugaz Né Que aí eu podia Tirar ela ali Da madilha E eu podia Também Desplantar O Fugaz Ah é Mas eu acho Que o Fugaz Ah o Fugaz Eu não sei Se funciona No Manicart Bom A batata Eu sei que funciona Mas o Fugaz Não Bom Mas nunca Nunca saberemos Nunca saberemos Nunca explodemos Fica assim Eu vou explodir Essa galera Tudo aqui Tem muita gente Calma Ó Ó Tá vindo O devorador Agora eu não sei Onde que eu vou Colocar esses Espingueado Acho que eu vou Tirar esses Solar Gumelos Aqui cara Até Não sobrar Nenhum Mas é bom Sempre ter Um Solar Gumelos Acho que eu vou Deixar dois Solar Gumelos Em pé Ainda Toda Pão do Sol Nossa Tem devorador Ali vai morrer Nossa Morreu em dois Segundos Devorador Esses Pingueados São muito Fortes Estão em Tears Mais Avançados Gema Eu já vou Colocar aqui Uma esmagadora Já pra Esmagar Esse devorador Aqui Caraca Mas já morreu O louco Tá morrendo De novo Ó Morreu Já tá vindo Outro Devorador Legal que tá Morrendo um E já tá Vindo outro Em seguida Pelo menos Que essa aí Veio no meio Isso aí Tem que Dar um pouco Mais de cuidado Nele Olha eu Movendo A Disparivir Ali de lugar Agora é a Horda final Pelo menos Não veio nenhum Devorador Na fila Da Disparivir Que é Agora eu já Vou explodir Esses dois Devoradores Aqui Saiu lá na fase Eu entendi Ok Ok Zumbão Ok Ok Meu Deus Tá Temos 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 Devorador Temos Temos Uma força Uma força Esmagadora Mas já Temos 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 E rapaz, isso aqui dos laços é problemático Porque a gente tem nenhuma planta que descongele, né Não Ok, calma aí, vocês estão nervosos, calma, vocês estão nervosos Vamos ver o que vocês estão nervosos, meu Já vai vir a primeira horda Mato bruxo Ah não, underdances Pelo amor de Deus, né Nossa, vai matar aí um raio laser, raio laser Nossa, matou os ovos aí Que eu hipnotizei Nossa, raio laser Raio laser é bruto, caraca Raio laser é bruto Acho que agora eu só vou focar em colocar só pro gomelo Deixa eu colocar algumas dessas aqui nos carrinhos O que que tem? O que que tem um carrinho que tá congelado E não tem nenhuma planta ali Meu Deus, né Bugs, bugs Tá, agora virou um solar gomelo Acho que é porque tinha uma ovelha dentro do maricarte Aí buga como eu morro Opa, mais uma gema ali Calma aí, esses zumbis são chatos, hein Meu amor Não, devorador Você não vai jogar o zumbinho Boa E, e, oh, oh Mas pelo menos estamos conseguindo passar E, ok, né A planta dele ficou congelada Mata aqui o devorador Explode, tá ligado? Ih, o zumbinho O zumbinho lá começou a largar o gomelo Não vai ter jeito Não, para de passar ali, oh, o balde Qual é? Mata o devorador Boa Não É o laser Opa, não atirou o raio laser Isso é bom Ai, meu Deus Aqui Ai Ok, agora vai ser a horda final Meu Deus Já vou matar ali tudo, ó Bom Já explodiu Já matei o devorador Nossa, deu muita moeda e muita gema Uma gema só Gema já é demais Agora só tem ali, ó Congela Pronto GG Finalizamos a missão épica aqui do Veroeste à noite Tá, ok GG Nossa, veio uma moeda ali ainda Bom, finalizamos Ok Tá lá Ganhamos mil moedas Missão épica do Veroeste finalizada E com isso nós temos 22 fases completadas no Veroeste Bom Essa foi a missão épica do Veroeste à noite Vamos só Vamos ver aqui as fases Olha só A planta tá aqui, ó Legal Bom Vamos aqui no jardim rapidão Deixa eu plantar aqui, né Caraca, veio uma batata mina primitiva E eu não tenho esse traje dela, tá Deixa eu avisando que eu não comprei esse traje da batata mina primitiva Ela tá ali Ela tá ligada Ela dá um oi com essa traje maneirão Maneirão Tá ligado Bom, é isso, galera E se vocês gostaram desse vídeo Me inscreve no canal Se ainda não for inscrito Canteve no sininho Pra receber todas as notificações Deixa seu like E tchau